Fala Brasil, estou aqui mais uma vez para gravar o vídeo no Quintal da Minha Mãe, tudo bem com vocês, pessoal? Meu irmão vai plantar uma muda que eu ganhei e é um medicamento que vocês compram na farmácia e que a gente pode estar plantando para utilizar essa planta no lugar desse medicamento. Aguarde e confira. Então você está plantando o que aí? Então a muda de Mertiolate. Mertiolate? Está bem grande, né? Diz que só passar, baixucar, passar a sara, né? Pois ela, ela cresceu demais no saquinho, né? Eu acho, né? Não sei do meu ponto de vista, né? Cresceu, mas já está num ponto bom. Vou focar aqui. Vou dar o zoom para mostrar. Aí, Mertiolate, ó. Essas folhinhas. Machucou, pegou, passou. É. E a gente compra na farmácia e já foi isso. Compra na farmácia e tem para coisar, né? E tem na... Aqui no canto. Pois é. E tem natural. Então, geralmente eles devem tirar disso aí, né? Dessa planta, né? Aquela que não tem álcool e é natural, tira daqui, ó. Ah, sim. Tira uma folhinha dessa daqui, ó, ó. Ah, não quebra, não. Quebra, não. Tá com pouca. Aqui. Ela dá uma aguinha lá. Deixa eu focar. Deixa eu focar. Aqui, ó. Olha lá, gente. Ó. Ó. Esse aqui é o Mertiolate. Esse aqui é o Lichis, né? Ah, importante. Muito importante esse remédio. Aqui tinha vários... Várias coisas. Ó. Aqui tinha vários remédios. Tinha de pirona, é... Nova Alvina, tinha... Doril. Acabou tudo. Mas vai, acaba? Não, acaba. É porque a minha... Comprei uma muda de... Nossa, toda hora que eu vou lembrar da muda. Toda hora que eu vou lembrar, eu esqueço do nome. Comprei, comprei no Mercado Municipal, três reais. Sálvia. É. Aqui também tinha sálvia. Só que ela tem um tempo determinado de vida. Tá pranchado. Pois é. Mertiolate... Que é de Mertiolate, ó. Esse aqui é Mertiolate. Ai, Mertiolate. Natural. É. E tem vários remédios natural. Né? Tem. Vários remédios natural que a gente não precisa comprar. É só cultivar. Só que tem vida. Vida é muito curta. Não sei como é a floricultura ainda dura. Olha. É isso aí. Ele acabou de plantar. Vamos ver agora até quando crescer. A gente vê onde ele vai chegar. Então, pessoal. Depois que... O meu irmão plantou lá a muda de Mertiolate. Vou mostrar pra vocês o resto das plantinhas da minha mãe aqui, ó. Né? Tem uns pés de cano. Tem esse pititico. Pititico ali. Que é o vinagre, né? Olha lá. Vinagre. 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 Aqui tem ame chinês, ó. Olha só. Ame chinês e tem a flor maravilha no meio, ó. Nossa, uma boiazinha ali. Mais uma zavenha. Ó. A zavenha que é da nativa aqui. Da nativa. Ó. Tá muito adiando lá. Vários vinhando. Aqui... É... Muda de mamão. No saquinho, ó. Lá tá, ó. Muda de mamão. Aí, vindo pra cá, eu vou falar pra vocês vinhando que eu tinha prometido. Então, eu tô passando no meio de uma coisa aqui. Tinha prometido falar pra vocês vinhando. É... Olha só. Olha o estalo. Esse ame aqui. Tá vendo o estalo roxo, gente? Grosso, ó. Estalo roxo, grosso. Enorme, ó. Maior que eu. Maior que eu. Eu também sou de volta, né? Mas olha a folha. Essa folha tá muito suja. Eu vou mostrar o tamanho da folha pra vocês. Aqui... Aqui não tô dando zoom, não. Tá? Ó. Olha só. Então, esse inhame de pé roxo... É... É chamado de inhame branco. Eu não sabia. Meu irmão que falou. É chamado de inhame branco. E eu achando que era... O inhame... O tal do inhame rosa. Aí, onde que tem o pedimento de... Eu achando que é o tal do inhame rosa. Não, mas ele falou comigo, não. O inhame... Então... Olha, gente. Olha pra cima. Olha se não parece uma sombrinha. Eu tô embaixo dele. Olha só. Ó, não tá dando zoom, não. Parece uma sombrinha. Então... Aí, esse inhame roxo aqui... Vocês estão vendo? Ele coça um pouco pra comer. Olha lá. Olha as batatas dele. Agora eu vou dar um zoom aqui. Vou mostrar o pezinho da batata... As batatas do inhame que eu já não souberto. Então... Aí vocês estão vendo. Olha a grossura do pé. Aqui tem muito de serra. Aqui era sujo também. Então... O inhame de cor roxa... É uma folha enorme aqui. É chamado de inhame branco. E ele... Olha só. A folha dele. Ele não tem pintinho, ó. Igual o chinês. Mas ele é inhame, né? E tem... E o considerado inhame rosa... Que a gente comia na roça. Então, esse... Esse inhame branco aí... Que tem o talo roxo... Ele coça. E esse... É o... Esse de talo branco... Também... Olha só a moiteira. Olha só o tamanho. Olha o tamanho dele. Olha só. Eles dão enorme. Dão umas cabeças enormes. Esse inhame aqui. É aquele... É o rosa. É o rosa. Então, tem uma diferença aí. Olha só as folhas. Tô mostrando de longe. Olha só. Olha. O tamanho de uma sombrinha, gente. Pode ser. Nem mentira. É o tamanho de uma sombrinha mesmo. Aí... Aí eu pensava assim. Por causa de ser rosa. Eu achava que o pé é rosa. Mas não. O pé branco é o inhame rosa. E não tem pintinha da folha. E o de pé roxo... É o inhame branco. Ele corta um pouco. O inhame rosa não corta. Não dá coceira, gente. É que a gente tava pro porco na roça. A gente ia na lata... É... Que cozinhava. Acabava de cozinhar aquelas latas, aquelas fornalhas lá. Ficou de lenha. Cozinhava mais na fornalha, né? Do porco. Aí... A gente... A gente ia comia, amassava, gente. Amassava no prato. Colocava sal. Tudo de porco da lata. Nossa, era uma delícia. Né? Aí quando colho aqui... Se caso eu veja... Né? Esse ano... Não tá na época de colher até não. Olha pra você ver a costura do pé. Não tá na época de colher o inhame rosa ainda não. Ainda tem nada de rosa, tá vendo? É da enorme. Mais de um quilo. Dá pra dividir várias pessoas. De um pé colhido. Agora... Eu vou pra mostrar pra vocês o... Então... Ele é uma delícia, gente. O inhame rosa. Eu gosto. Olha só o tamanho. Olha... Segue comigo o tamanho do talo. Que dá aqui. Então, pessoal. Eu estava aqui gravando. E tive que dar uma pausa. Porque acabou a bateria do meu celular. Eu estava mostrando pra vocês o inhame, né? É... A senhora tá focando aqui as folhas. Como que são gigantes, ó. Então... Se é tamanho de uma sombrinha, né? E... Falei das diferenças do inhame rosa para o inhame branco. Que tem o pé roxo. E o rosa que tem o pé branco. Mas eu vou mostrar pra vocês a flor do inhame. É que no dia eu ia mostrar pra vocês. Mas... Acabou a bateria do celular. Aí... Agora eu tô terminando aqui. Olha pra vocês verem. A flor do inhame. Como que é bonita. Linda, né, gente? Olha só os talos, gente. Olha a grossura dos talos. Grossura e como que é comprido. Então, essa flor dele é muito perfumada, gente. Olha que bonita. Muito perfumada. E aqui, tá aqui atrás. Eu vou mostrar pra vocês. O pé de caqui. Ó, tem um pé de chuchu. No pé de caqui, mas não deu. Esse ano ele não deu, ó. No pé de caqui. Não deu nada. Né? Além daqui, tem umas canas, né? Umas caninhas. E mais inhame aí. Mais inhame roxo aí, ó. A cana, né? A cana aí tá meio abrotada. Nem sei se tá doce. Então, foi isso, pessoal. Eu... Deixa eu virar pra cá. O cana. Então, eu estou aqui no meio do Inhamao. Gravando. E eu peço pra vocês que assistam o vídeo até o final. Peço pra vocês assistirem o vídeo até o final. Pra ver a muda que meu irmão plantou. E... E esse resto é o resto que planta aí, né? Na medida do possível, a gente vai fazer mais vídeos. Se inscrevam no meu canal. Peço pra vocês se inscreverem no meu canal. Porque em breve vem vídeo de receita. Não sei se vocês estão me entendendo direito. Em breve vem vídeo. Mais vídeo de receita aí, tá? E... Peço pra vocês se inscreverem no meu canal. Aqueles que gostarem. E deixem seu like também, né? E... Tenha uma boa tarde. Abraço a todos. E meu muito obrigada. Tchau, tchau.